O que você gosta mais de fazer em termos de foto hoje? Eu acordo e falo assim, eu quero fazer isso hoje. É o que eu mais me divirto, o que eu mais gosto de fazer. Cara, eu acho que a questão da fotografia é a conexão que você tem com a outra pessoa. Então, tipo, você conhecer o mundo de uma outra pessoa é muito doido. E a pessoa te dá a liberdade pra você conhecer o que ela acredita, os valores dela e tal. Então, tipo assim, você poder sentar lá e trocar uma ideia com o cara, ele contar a história dele, o motivo que levou ele a ser aquilo, aquilo outro e tal. Eu acho que é muito engrandecedor. Tanto o fato dos ensaios femininos, que você troca uma ideia com a mulher ali, entende o propósito dela, por que ela quer as fotos, quanto pro corporativo. Entende? Porque, tipo, você conhecer a história e a pessoa permitir que você saiba da história dela, automaticamente você deixou um rabisco seu ali na vida dela. Exatamente, você tá capturando o momento do pessoal. Não, e tipo, é aquele negócio, você deixou uma marca sua na vida da pessoa. Já chegou alguém lá pra você e, assim, a pessoa não tinha ideia do que ela queria fazer e aí acabou que com essa conversa que você teve com a pessoa, vocês chegaram num lugar legal pra fazer alguma coisa interessante? Normalmente as pessoas vão com uma ideia mais concreta, né? Tipo assim, eu evito muito pegar referência, porque eu acho que a fotografia tem que ser criada a partir do que a pessoa é ali.